Quando o assunto é colecionismo, o limite é o da criatividade. Tudo é colecionável, basta que alguém se interesse pelo objeto. Brinquedos, jibis, moedas, selos. Nesta exposição em Marília, descobrimos que até lápis são colecionáveis e que houve um tempo que eles eram usados como cartões de visita, com endereço e telefone. O Bruno veio de Campinas para participar do primeiro encontro de colecionismo realizado em Marília e trouxe um dos objetos mais raros da exposição. Uma baioneta do ano 1908, da Primeira Guerra Mundial. Essa aqui foi feita na Alemanha e provavelmente deve ter sido usada na guerra. É da mesma época do período e está aqui disponível também. As moedas e as cédulas de dinheiro antigo também fazem muito sucesso com os colecionadores. O Wilson, que mora em São Paulo e viaja pelo país estimulando o colecionismo, levou várias delas para o encontro em Marília. Dentre as mais raras, estava esta cédula de 2 dólares, que data de 1863, avaliada em 1.600 reais. A pessoa começa e depois fica a cédula mais rara, né? Então, fica mais rara e fica difícil de comprar, né? Mas as caras, a gente vem buscar de fora, que aqui no Brasil não tem, a gente não tem algum comerciante. Que a Alemanha é para fora e assim, né? Eu só mexo com moedas, com cédulas e moedas estrangeiras. 22 expositores de várias regiões do país participaram do evento em Marília. Uma oportunidade rara atualmente, já que muitos colecionadores costumam garimpar os objetos de desejo na internet. Ele acaba comprando na internet e ele precisa ter a credibilidade de quem ele compra. E a vantagem do encontro de colecionismo é que ele vai encontrar aqui os principais comerciantes conceituados do país com essas peças. E ele, a partir do primeiro encontro, ele sabe que ele pode virar cliente deste comerciante. E toda peça mais cara que ele precisar adquirir, ele sabe que ele vai receber com toda a credibilidade e confiança, porque ele conheceu pessoalmente o comerciante que está entre os mais conceituados do nosso país. Poder chegar tão perto de objetos raros e valiosos, como esta coleção de moedas cunhadas em prata, feitas em homenagem ao quarto centenário do descobrimento do Brasil, que inclui a maior moeda já cunhada no país, é algo surpreendente e encantador. O Oliver, de 10 anos, que foi levado pelas avós para conhecer o colecionismo, aproveitou a oportunidade para começar uma coleção ali mesmo. Estou começando hoje, mais ou menos hoje, né? Algumas eu já tenho, só que moedas. Você veio conhecer a exposição, achou bonito, está levando para casa? É, bem assim mesmo. Umas aqui que eu nunca nem conhecia. E vai voltar contente, então, com essa coleção aí que você está levando? Eu vou muito. E a vó está ajudando, né, vó? O que vocês estão achando desse evento aqui? Diferente, né? Nossa, muito gostoso. A gente está achando muito legal. Quem é que não tem dentro de casa algum objeto que, de repente, pegou do avô ou do pai e está lá encostado num canto e ele nem sabe que, às vezes, é um objeto de valor que serve para um colecionador? Ele pode trazer esse objeto no encontro, o comerciante vai avaliar, dependendo do valor, ele acaba saindo daqui fazendo um bom negócio com uma peça que estava esquecida dentro da casa dele. O Márcio veio de Tatuí para participar do encontro em Marília. No ramo, há 27 anos, ele nos contou que esse mercado está em constante renovação. A prova disso são os antigos cartões telefônicos, que eram usados para fazer ligações nos quase extintos telefones públicos. O especialista conta que, nos anos 2000, eles viraram febre entre os colecionadores. Depois, quase caíram no esquecimento e agora voltaram a ser valorizados. Eu achei que tinha parado totalmente, né? E hoje a gente ainda tem cliente que gosta muito disso aí. Tem gente que compra um... Se não tiver um exemplar desse na coleção, chega a pagar mil, dois mil, três mil, cinco mil. Não tem limite para o colecionismo, né?